Oi minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos mostrando para vocês uma maravilha de esculturas em pedras que vocês podem encontrar, admirar. É ao lado, em frente das entradas da estação do metrô, a estação central do Recife. Como sempre, o objetivo do canal é lhe mostrar pontos históricos, belezas do Recife. Pontos importantes da cidade para o seu lazer, para as suas compras. E continuando assim, nós estamos lhe mostrando essas maravilhas feitas na pedra. Espero que vocês curtam, assistirem o vídeo, deixem seu like, seus comentários e se inscrevam no canal. É um trabalho perfeito, como vocês podem ver, nos detalhes, em pedra, né? Uma verdadeira arte, e que pode ser vista ao ar livre, aqui ao lado, ou seja, na entrada da estação do metrô Recife. Espero que vocês gostem do vídeo, que seja útil para que vocês possam visitar esse espaço e também recomendar para seus amigos que gostam de arte. E não esqueçam de deixar o seu like, seus comentários e de se inscrever no canal. Para os que conhecem essa parte da cidade, e ainda não conhecem o total do prédio, da estação central do Recife, aqui existe um museu, é o Museu do Trem, e que no momento ele está em reforma. Mas vamos ficar atentos e mostrar para vocês quando eles voltarem à atividade. E deve ser em breve. E deve ser em breve. E vamos ficar atentos e se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo. Continue deixando seus comentários, seu like, se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo. Até o próximo